Boa noite, boa noite, Diniz, Michael Hill, de Resenha dos Ribas. Parabéns, apesar de não ter sido uma vitória mais pela postura do time, gostaria de saber mesmo a sua opinião sobre essa mudança de postura do time, já que o time começou o primeiro tempo um pouco amarrado, mas o segundo tempo o Fluminense voltou, pelo menos pelo que eu vi, voltou a ser, o que a torcedora está comentando, voltou a ser aquele Fluminense aguerrido, que a torcedora estava querendo. E fala um pouco também sobre o Léo Fernandes, a estreia desse jogador. Primeiramente, boa noite já, né? Eu acho que o jogo começou um pouquinho mais estudado, a gente sentindo o jogo, Flamengo marcando mais alto e a gente, um pouco de dúvida se saía jogando mais curto ou mais longo. Depois da metade do primeiro tempo a gente se estabilizou no jogo, cresceu, a gente já passou a ter domínio da partida. E no segundo tempo, a gente foi muito superior e mereceu pelo que produziu. resultado de vitória. Em relação à estreia do Léo Fernandes, ele entrou muito bem, é um jogador que tem, reúne características que combina muito com aquilo que eu penso de futebol. E a tendência é que ele consiga ser muito feliz aqui vestindo a camisa do Fluminense. O Fluminense falou que foi surpreendido um pouco com essa movimentação que vocês fizeram de mudança de lado. A gente vê que o Fluminense tem jogadas ali também pelas pontas, mas consegue construir por dentro. Ele se queixou um pouco dessa falta de capacidade do Flamengo de fazer esse jogo mais dinâmico ali por dentro. A partir do momento que tem aquele momento de intensidade, quando o Flamengo perde, baixa um pouco, ele entendeu que o Fluminense fez o Flamengo suportar o jogo até o final. Você entende da mesma forma? Você acha que hoje, por mais que se fale em questões de elenco, a gente está numa janela de transferências, o Fluminense tem opções aí para manter o seu padrão, mas se precisar também se adaptar, criar situações de dificuldade ao adversário? Eu não entendi muito o posicionamento que você falou em relação ao São Paulo ali, porque assim, você falou deles, você começou assim, como eles se portaram na marcação, como eles se portaram com a posse? Ele entendeu que quando o Flamengo recuou, vocês conseguiram criar situações, mesmo o Flamengo com uma marcação mais baixa, entendeu? Virando o jogo e tudo. É, esse jogo é um jogo de estudo, a gente teve que se adaptar, não fugir das nossas características, mas buscar outras alternativas para poder conseguir ter um domínio maior da partida e ter mais chance de ganhar o jogo. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente variou bastante, jogo curto, jogo longo, jogo de mudança de corredor, jogo mais direto, às vezes com cruzamentos mais rápidos. A gente teve um leque muito grande de opções hoje. E, de fato, estava difícil para marcar o nosso time da maneira como a gente jogou. Variou muito de padrão, principalmente durante o segundo tempo. O primeiro tempo, como eu falei anteriormente, a gente teve um começo assim, meio que aquecendo e sentindo o que o Flamengo queria do jogo. Essa é a terceira vez que a gente joga contra o Sampaoli, na realidade, né? Não dá para considerar muito o que aconteceu para trás. E eu acho que a gente conseguiu encaixar um bom jogo hoje e mereceu a vitória, em que pese ter ficado zero a zero. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Rodrigo, do Libras Esportes. Tudo bem? Ponte B. Vou perguntar ao Diniz agora, técnico do Fluminense. Diniz, a gente vê uma constância, um desenvolvimento do futebol para melhorar o tempo corrido do futebol. Então, os torcedores, e a gente faz futebol, a imprensa, a equipe técnica, os gestores, os jogadores. Nós fazemos futebol, além de amar o futebol, a gente também quer entregar o produto para o torcedor. Entregar o produto de qualidade dentro do dentro de campo, de um espetáculo como é um clássico do Flamengo e Fluminense. E, às vezes, a gente está enxergando, talvez, paralelamente à CBF ou à FIFA, tentando descobrir o melhor jeito de apresentar o melhor produto para o torcedor, que paga um ingresso hoje, em média, aqui no Brasil, um ingresso alto. Para a gente ver dentro de campo um jogo, às vezes, truncado, um jogo, às vezes, tão reclamado pela arbitragem, pelo VAR hoje, que aconteceu um gol anulado para cada lado. E aí, o produto futebol, para o telespectador ou para o espectador que vê um estádio, que paga uma média de R$ 200,00 para ver um bom futebol, às vezes, fica prejudicado. Eu queria te perguntar, Diniz, o que fazer hoje, além dos acréscimos que a arbitragem dá, hoje, no segundo tempo, foram de oito minutos, mas o jogo ainda continua truncado por reclamações de ambas as partes, pelos jogadores, e o jogo não flui. Você não acha que isso acaba sendo até um desrespeito para o torcedor, que paga, em média, R$ 200,00 para ver um grande espetáculo? Eu concordo com você em relação a isso. Acho que, com o advento do VAR, eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil, para mim, ele ainda não é uma... Ele não tem uma participação positiva. Às vezes, atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo o lance que o árbitro estava perto, então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí chama o VAR, chama, demora para tomar uma decisão. Então, poderia ter resolvido no campo as coisas. E o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos e elas não adiantam para nada, praticamente, porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira. E o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo. Dos meus cartões, pelo menos metade é por conta disso. O jogo fica picotado, o cara não quer jogar, aí enrola, às vezes o jogo começa a enrolar desde o primeiro tempo e eu acho que o torcedor acaba sendo punido porque tem menos bola rolando. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma uniformidade de critério porque o jogo, que ele tivesse mais bola em jogo e o juiz fosse mais rigoroso para quem está fazendo cera, que eu acho que isso não tem acontecido. E a intervenção do VAR, quando o juiz está em cima do lance, e o lance é interpretativo e depois o juiz vai para o VAR e ele fica demorando, tem que ficar com a decisão do campo. É o que eu penso. Boa noite, Diniz. Cidão Marinho da Eleitoral News. Olhando para o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, faz um campeonato excelente, um início avassalador em 15 rodadas, não desperdiçou pontos dentro de casa. Hoje o Botafogo abre 12 pontos para o Flamengo e 14 para a sua equipe. Qual o maior desafio que você acredita que vai ter nessa briga pelo Campeonato Brasileiro, nessas quatro rodadas restantes do primeiro turno e também no segundo turno? Eu acho que a campanha do Botafogo, historicamente, no Campeonato Brasileiro, ela é bem fora da curva. Acho que o Flamengo e o Fluminense, o próprio Palmeiras, os times que estão ali, tem uma média mais ou menos de percentual de estar nas posições que estão. e o Flamengo e o Fluminense seriam líderes do Campeonato com o percentual que a gente tem, mas o líder estaria, sei lá, 5, 6 pontos na frente nessa situação, se pegar historicamente é isso. Então a gente tem que fazer o nosso e a gente não dá para parabenizar o Botafogo pelo momento que eles estão vivendo e a gente seguir lutando, melhorando o time e aumentando as nossas chances de vencer. Não dá para ficar projetando, tem muito campeonato pela frente ainda, então a gente tem que procurar agora preparar bem o time e tentar fazer um ótimo jogo na próxima partida. Oi, Diniz, tudo bem? David Scharff, do Antenados da Jogada. Queria te perguntar sobre o primeiro tempo, que o Fluminense acabou. Como aconteceu contra o São Paulo? Ficou ali muito dentro da sua grande área, sem conseguir sair, com as trocas de passe, tentando. E queria saber sobre variação tática, variação de jogadas. E principalmente em relação a... A torcida do Flamengo reclamou bastante, os próprios flamenguistas e pessoal do Flamengo reclamaram bastante, não São Paulo, mas reclamaram bastante sobre a quantidade de faltas que o Fluminense fez. Eu queria que você fizesse um apanhado, inclusive na reviravolta, no segundo tempo, que o Fluminense foi bem superior. Então, acho assim, acho que você respondeu a tua pergunta, assim, variação tática, você falou de variação tática, o time jogou de uma maneira no começo do primeiro tempo, tinha um jogo que não tinha nada a ver com o jogo do São Paulo, absolutamente nada a ver. E já está respondido. A variação foi o que aconteceu do meio do primeiro tempo e depois do segundo tempo inteiro. A sua pergunta já está respondida por você mesmo. A gente fez um jogo mais positivo, um jogo com mais variação, um pouco mais longo, usando a capacidade do Lelê. e de um domínio quase que absoluto no segundo tempo. Então, eu fiquei muito contente com o que a equipe fez no jogo de hoje. Qualquer outra pergunta? O número de faltas? Ah, o número de faltas? Eu acho que eu não vi o número de faltas que a gente fez no total. 14 e o Flamengo fez quantas faltas? 6 e no total do jogo. Eu... Não, foi 25x20, teve 5 faltas a mais. Eu não vou responder isso aí. Eu acho que foi um jogo equilibrado em relação às faltas. Fez 5 faltas a mais, de 20% a mais de falta. Eu acho que... A gente jogou o jogo, estava a ser jogado. Critério de falta também é um critério do árbitro. Então, a gente tem faltas que ele... O John Kennedy, o cartão amarelo que o John Kennedy teve aqui, mal falta foi. Ele deu o cartão amarelo, começou o jogo. Felipe Melo levantou. Tudo bem. O jeito que ele estava apetando o jogo, está aquele cartão amarelo no começo do jogo, não sei se tem muito sentido, mas tudo bem que deu. O Ganso se projetou para reclamar, já amarelhou o Ganso. Ele amarelou, ele pendurou quase todo o nosso time, hoje. E o lance do Gerson também, que a bola bateu na mão, que a gente não sabe qual é o critério para dar pênalti, para não dar pênalti. O Var não chama. Daqui a pouco vai ter um lance, pode ter certeza que no campeonato vai ter um lance como aqui do Gerson que vai ser assinalado pênalti. Boa noite, Luiz. Tudo bem? João Felipe do Canal For News. Queria saber sobre o Lelê, que você chegou até a citar ele, que dessa vez entrou só no segundo tempo, mas foi um dos responsáveis para a mudança de postura do time, botou o time mais para frente, variação de jogada. Mas no último jogo ele acabou sendo vaiado por parte da torcida, a torcida pegou um pouquinho no pé dele. Queria saber um pouco mais do que você pensa sobre esse jogador, a importância dele no elenco e a decisão nesse jogo não ter começado com ele no primeiro tempo, mas sim na segunda etapa. Então, em relação ao Lelê no jogo passado, ele foi um dos jogadores mais importantes e eu sei que o torcedor gosta de gente que se entrega para o time. O Lelê no jogo passado foi o jogador que mais correu disparado do segundo. Então, ele foi um jogador extremamente importante na vitória que a gente teve contra o Inter. Mais do meio do segundo tempo, pouco antes dele sair, que ele errou alguns anos de parte técnica, que no cómputo geral ele fez uma partida muito positiva. Então, assim, o jogo contra o Inter já foi muito importante. E hoje ele foi muito feliz na parte técnica também, continuou com a mesma vontade que ele teve no jogo do Inter. e é uma opção que a gente ganha de um jogador que tem velocidade, um jogador grande, um jogador que tem presença de área, que sabe fazer gol. Estou muito feliz com a presença dele aqui e enquanto ele não tem iniciado o jogo, é uma opção meio normal. Acho que esse time que iniciou é o time que praticamente todo mundo sabe que jogaria. Então, não teve nenhuma surpresa. De fato, ele seria uma boa opção no banco no momento que a gente está vivendo hoje. Boa noite, Fernando Diniz, do Gasmol da Rádio Bate Fundo Esportivo. O Ganso foi no programa Boleiragem em segunda-feira e ele comentou sobre a questão do futebol de base. Ele falou, não é aquilo do futebol brasileiro mesmo, do movimento criativo e improviso. Fica uma coisa muito mecânica e estática. Eu queria entender, principalmente de você, que representa essa questão do jogo aposicional, uma coisa mais brasileira. Eu queria que você fizesse essa avaliação dessa questão que o Ganso comentou e também do futebol de base, por favor. O que o Ganso falou foi justamente do futebol de base, né? É isso. Então, uma pergunta só. O que eu penso do futebol de base? Eu acho que o futebol de base no Brasil, as questões que elas têm que ser atacadas em primeiro plano, elas não são atacadas, que é na formação do ser humano antes do jogador e usar o futebol para poder melhorar a vida dos garotos que chegam nos clubes de futebol. Quando a gente faz assim, a gente tem um olhar diferente, a gente não vai olhar para a tática primeiro, nem para a condição física, nem para a condição técnica. O jogador está lá, vai melhorar o jogador como pessoa. Então, vai desenvolver a capacidade de tomada de decisão, de coragem, de encorajamento, de segurança, de ética, de solidariedade. E para ter isso, tem que ter um olhar para a pessoa que está na sua frente e usar as outras coisas, as outras ferramentas para desenvolver isso. Que é mais ou menos isso que eu faço no profissional. É ter um olhar para o cara se sentir bem enquanto ele está ali, enquanto pessoa, não só enquanto jogador. A base sofre precocemente mesmo o processo profissional. É bom, a pessoa só é validada se ela jogar bem, se ela fizer o gol, se ela perde o gol, ela não é ninguém, se ela erra o passo, ela não é ninguém, se ela joga mal, ela não é ninguém. Então, esse é um processo que começa muito cedo no Brasil, infelizmente. A mudança, para mim, ela parte de um olhar psicossocial, muito mais do que um olhar técnico e tático. Os clubes pegam os jogadores, os jogadores são bons, por isso que eles estão nos clubes. Não é que é um assistencialismo, pelo contrário, é que você tem que cuidar mesmo. Viver é isso, a gente tem que usar o futebol para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que o olhar é o olhar distorcido. A gente tem uma cópia, acho que muito grande, do modelo europeu, que para a gente, eu acredito que funciona pouco. Diniz, aqui, bem, junto do onde está, o Davi Barros do Gé, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Léo Fernandes. Sei que você já citou um pouquinho dele, mas a minha dúvida é principalmente se você considera colocá-lo normalmente como uma opção ao ganso, ou de repente mais aberto, talvez, enfim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre ele, como é que você enxerga ele no Fluminense. Não necessariamente, eu acho que o Léo, pelos poucos dias que a gente trabalhou junto, eu acho que ele vai ter um futuro brilhante aqui com a gente. Ele pode fazer mais de uma função, ele pode jogar aberto, pode jogar por dentro, pode jogar de segundo. Ele tem uma coisa assim que tem tudo a ver com aquilo que eu penso no jogo. Então, ele vai ser um cara que vai ser muito importante aqui nessa temporada, enquanto ele puder estar aqui com a gente. É um jogador extremamente talentoso. eu acho que foi só uma estreia e um grande começo. Diniz, boa noite. Ao menos o campus da Rádio Alternativa Esportes, também da Alta Conexão. Para o próximo jogo no Brasileirão, você não vai poder contar com o Germancano, que ele levou o terceiro amarelo, levou contra o Goiás, levou contra o Inter e hoje também. O tamanho do peso, claro que você ainda vai analisar quem pode substituir, mas o tamanho do peso que você não poder contar com o Germancano no próximo jogo contra o Curitiba, Diniz Bregato. É sempre bom poder contar com o Cano, pela importância que ele tem no time, pelo peso que ele dá, pela imensa capacidade que ele tem de fazer gols. Agora, eu tenho que olhar para quem vai entrar e confiar, que eu confio mesmo, que a gente tem opções para o time ficar forte contra o Curitiba e fazer uma boa partida lá. Diniz, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Uma curiosidade minha em relação aos seus posicionamentos como pessoa física, você tem um canal agora aberto com a CBF por conta da sua questão na seleção. Como é que você vai e pretende conduzir quando houver uma insatisfação pertinente em relação à arbitragem? Você vai usar esse canal com o Edinaldo para algum tipo de ponderação com ele, com o CNM? Como é que você vai conduzir as suas manifestações? A gente já teve uma amostra na primeira resposta, mas, enfim, se pudesse explicar um pouquinho como é que você está pensando em encaixar essa questão dos posicionamentos em relação à arbitragem com isso. Não vai ter canal aberto absolutamente nenhum. Eu não sou tratador do Fluminense da seleção para ficar ponderando decisões da arbitragem. Vou continuar sendo... Aqui eu sou tratador do Fluminense, lá eu sou tratador da seleção. Não vou usar nada disso para ter diferença absolutamente nenhuma da arbitragem para zero. Não tem essa história. Zero. Boa noite, Diniz. Caio Blanche, Trivela. Queria te perguntar, hoje o árbitro saiu vaiado pelas duas torcidas, apitou 45 faltas, deu 13 cartões ao total, o VAR apareceu três vezes em três lances capitais da partida. Sei que você não gosta muito de tocar no tema de arbitragem nas suas coletivas, evita falar sobre... Mas qual foi a sua avaliação da arbitragem de hoje? Você costuma bater sempre na tecla da falta de critério. Hoje o árbitro, ele desagradou a todos, aparentemente. Então eu queria saber o que você viu da partida em relação ao que o árbitro influenciou. Obrigado. A arbitragem vai ser uma coisa positiva que teve na arbitragem, que não teve ninguém expulso do Fluminense. Era um jogo para ter jogador expulso pela maneira que a arbitragem conduziu, eu ter sido expulso. Eu estou de parabéns no tecido expulso. Então é isso que eu tenho para falar da arbitragem. Gabriel Amaral, aí de Tricolor. Eu ia perguntar sobre o Léo Fernandes, mas então vou aproveitar para perguntar sobre o Keno, alguém que você ganhou hoje e alguém que você não teve hoje. Eu queria que você falasse sem quem entrou, no caso hoje, o Foulima ali dentro da lógica do time, mas que você falasse o tamanho desse esfoque, porque o Keno, para mim, foi um dos principais personagens no título carioca, naquele 4x1. É um jogador que joga bem no lado, consegue abrir defesas, consegue ser opção para sair e recompõe bem. E ele não estava nos dois jogos da Copa do Brasil. O quanto não ter o Keno em alguns momentos, alguns dos que foram contratados, ou o Johnny, ou até o próprio Léo, que você falou também que pode jogar em várias posições, pode ser um substituto numa eventual perda do Keno. Porque me parece ser um jogador muito importante para o time e que toda vez que ele não está, é preciso sempre fazer uma adaptação, porque ninguém consegue fazer exatamente o que ele faz. Então, Gabriel, essa pergunta aí, imagina se a gente tivesse vencido o jogo de 2x0, que poderia ter sido. Imagina se você faria essa pergunta do Keno. Porque hoje, especificamente, o Keno não foi um jogador que fez falta para esse jogo aqui. A gente se adaptou muito bem, é bom contar com ele, mas a gente se adaptou muito bem sem ele. Então, assim, hoje não tem... Como no jogo passado, quando no 30, a gente jogou sem o Arias e sem o Ganso. Aí terminou de 2x0, ninguém falou assim, olha, não é a pergunta do Ganso e do Arias, mas se tivesse empatado, talvez, a falta que fez o Ganso e o Arias. A gente faz algumas perguntas, eu acho muito em cima do resultado. O Keno, ele é um jogador diferente que a gente tem. Falando não por conta do jogo, dos jogos do Flamengo e do jogo de hoje. tem muito pouco no... É muito difícil no Brasil de você achar jogadores que têm facilidade no duelo um contra um. E o Keno tem essa facilidade. Então, ele sempre, quase na maioria do tempo quando ele está jogando, é uma arma que a gente tem. E hoje, no Fluminense, ele entende mais o jogo que a gente joga e ele não fica só preso naquela jogada tradicional dele na ponta esquerda. Ele vem jogar por dentro, ele consegue se projetar na área para fazer gol, para poder dar assistência e, algumas vezes, inclusive, jogar em aproximação com o outro ponta como foi no jogo passado. Que o Aras não jogou, você se lembra, na primeira chance que a gente teve o jogo contra o Inter, foi uma jogada que ele fez aqui no lado direito e quase saiu o gol. Então, hoje, ele é um jogador muito mais completo. Praticamente, ele consegue contribuir muito na marcação, cada vez mais. Então, é sempre bom contar com ele. Não especificamente por conta dos jogos que você falou, mas, assim, é bom contar com o Keno que ele é uma das armas que a gente tem principalmente pela capacidade individual que ele tem nos duelos que ele leva a muita vantagem. A gente teve dois grandes embates de Fla-Flu. O primeiro final do Campeonato Carioca, o Fluminense goleou, foi campeão, mas era uma outra realidade com outro treinador. E depois a gente tem um recorte da Copa do Brasil. O Flamengo levou o melhor e foi superior ao Fluminense naqueles confrontos. E hoje, o time, ele mostrou, ele se adaptou àquilo que o jogo pediu. Acho que no início da entrevista você citou isso. Teve que mudar um pouco a maneira de jogar para oferecer, para sair da pressão do Flamengo e agredir mais e fazer o segundo tempo que fez, dominando o adversário. É um confronto que, imaginando que ele pode se repetir em umas quartas de final de Libertadores, que mostra que o Fluminense também tem total capacidade, não que você tenha desconfiança sobre isso, mas também para ser superior a esse Flamengo, a esse recorte do Flamengo sobre o comando do Sampaoli. É um jogo que dá mais confiança até para o torcedor nesse sentido? Eu acho que se no jogo da Copa do Brasil, o primeiro jogo que foi 0x0 foi o jogo que o Flamengo foi superior ao Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Depois a gente teve a expulsão. No jogo que eles ganharam de 2x0, taticamente, a gente fez um jogo excelente aquele dia. O que faltou para aquele time foi profundidade. A gente acabou criando menos do que a gente deveria criar. E os 15 minutos finais, o Flamengo acabou tendo, fez o segundo gol e teve mais uma outra chance que eles poderiam até ter ampliado. Mas o jogo em si, a gente jogou muito bem, o jogo da Copa do Brasil. A gente teve domínio, a gente fez o jogo que a gente queria fazer. O Flamengo tentou pressionar a gente alto, a gente saiu, quase que a maioria das vezes por baixo, um pouco diferente do que a gente jogou hoje. A gente teve um pouco de dificuldade de terminar as jogadas, que foi uma coisa que a gente corrigiu para o jogo de hoje. E também no jogo de hoje, a gente, em determinados momentos, desde o primeiro tempo, a gente começou a sair um pouco com bolas um pouco mais alongadas. E com a entrada do Lele, no segundo tempo, a gente acabou levando mais vantagem a essa variação. Porque a gente jogou longo, jogou curto, jogou no passe entre linhas, fazendo um jogo de posse um pouco mais vertical. Então, eu acho que a gente variou muito o jogo, não em relação só a sair de uma maneira de jogar e foi para a outra. A gente jogou do jeito que a gente costuma jogar sempre, jogou de uma maneira um pouco intermediária, com um jogo de posse, um pouco mais vertical e jogou de uma maneira mais direta, com bolas longas. E com muita circulação de um lado para o outro. Então, eu acredito que no segundo tempo, o Fluminense fez um jogo com um domínio técnico e um domínio tático bastante interessante.